Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tá ligado né meu mano, cê ficou falando tanto de atacar, só faltou me enxergar o ataque É bom ataque, não faltou, cê respondia pra você ver como é que foi, cê não tem mesmo proceder Barulho doido mesmo, como o verso é interno, isso aqui que acha mais doido, seja bem-vindo ao inferno Seja bem-vindo ao inferno, cê usado esses papos, é que eu pedi pra roubar treta Eu nunca vou ser bem-vindo no inferno, porque até satanás disse que lá não tem espaço pra Deus capeta Não tem espaço pra dar cabeça no barulho, cê vai vendo como no rap tá sem caô Só pra cê entender como que pode isso, cê perdeu a batalha e no inferno, dar meu perdedor Ah, quer falar de perdedor, ah, presta atenção na sua rima, brotou caô Cê quer fazer batalhador, mas não colaborou, cê quer falar que eu sou perdedor, mas tu nunca ganhou Cê fala esse barulho, no barulho eu tenho vocabulário, como eu vou fazer o rap que você é o metade Só pra cê ver, meu mano, como é que eu faço rap em São Gonçalo, cê não viu o que eu vou fazer Cê foi pra São Paulo, foi pra São Paulo, vou vir aqui, continuei tentando batalha Enquanto você que tava aqui, sempre apresentando falha Me desculpa, rapaziada, minha pistola já foi por nível, mas quando eu ensino colabora, infelizmente abaixa o nível Realmente, abaixa o nível, cê tá ligado? Que eu sou cruel, abaixa o nível, cada vez que falam que vai colar o fãel Só a vida que é doido, meu mano, tá ligado? Vou te falar, a única coisa que ele fez hoje, vou chamar o barulho pra batalhar É, com certeza, pode ficar tranquilo Você quer fazer um freestyle de bom, mas não com quem me lembra Vá, você abaixa o nível, quando sou eu na batalha Por isso que sempre que nós se enfrenta, eu te perdi de 2 a 0 Não é verdade, você sabe disso? Eu amo o que que aconteceu, tinha uma batalha pitante E aí você deu, aconteceu o rádio quando você perdeu Olha só, galera, como é que eu faço? Me dá um puxê grito da batalha Cê perdeu a última batalha e eu te bati na ideia Ah, mentira, eu que ganhei, tá registrado no YouTube Só derrota, tá escrito novamente, pique, machinante Então presta a visão, seu próprio presidente E o nosso aconte, uma batalha Peter E aí, que é tapete do SABETA no seu tempo. E aí, quem perdeu a promessa? Esse daí é o que for esse babante, mano. Porra! Você não quer se lembrar, mano. Esplana! 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 Ah, 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 ah! Eu tô pegando a visão, tô pedindo esplana. Mas o que está ali, eu lago o Almirante, não me diz a ponta. Fala eu vou esplana porque eu não tenho nada pra falar. Eu acho que os dois amam lá da minha porta. Ele é do paraíso, ele pensou que ele era tão. Eu vou te ver como é que eu faço lembravisação. Você vai lá agora, você me dá esplana. Eu tô com a maçã e se putar na banana. Você quer falar isso? Almirante tá de taler? Logo você quer falar de maçã que é maior vacilo da batalha foi no ar. Ainda viu o doido que você veio atacar. Sua mulher louco mesmo, você veio improvisando. Olha a diferença que esse retardado ia errar o verso e ter toda de fuda viando. Deixa eu te falar um bagulho. Aqui eu sigo tranquilão. Maçã da estação de batalha. Então vim de chupar um piroca já tem mais de um milhão. Fala com essa bola do bagulho aí meu mano. Você vê que agora eu vou te mostrar uma coisa. Todo mundo sabe que você tá bom, mano. Pra você ganhar um tanto e poder matar a do Johnny. Tá ligado né meu mano. Você tá sem argumento e tá usando o som de batifaria. Eu sei muito bem que foi outra visita no Brasil pra garantir sua apesentadoria. Olha o que cê fala no bagulho é muito louco. Você vê que agora tá ligado o teu gol. Aí, vê que eu faço rap de verdade pra você poder entender como é que é essa improvisação. Rap de verdade é o caralho. Tô fixante que merda. A batalha não é com MC merda. Tô cansado de ouvir essa merda. Mas quando o cara é contra esse cara a batalha fica uma merda. Você vai fazer rap de novo. Aba, você vê como é que seu rap é incrível. Olha teu santo e já parou de fazer rap. Você vê que cê voltou e cê não tá no meu nível. Parou de fazer rap. Tá ligado mano pensa um pouco diferente. Sante parou de fazer rap. Tu vim de outro planeta por isso não tem uma forma inteligente. Eu vivo em outro planeta que cê fala no bagulho. Você vê como é que eu faço rap com argumento. Pra você ver. Outro planeta é tão distante. Tão distante eu não aceito seu talento. Barulho para quem gostou mais da rima do Almirante. Barulho para Rafael. Barulho para Rafael. Barulho para Almirante. Barulho para Rafael. Barulho para Rafael. Barulho para Rafael. Barulho para Rafael. Barulho para Rafael.